Bom galera, o que temos hoje aqui é o suporte para a placa de vídeo. Uma coisa que me espantou logo de começo é o tamanho dessa embalagem. Olha o tamanho disso. E eu não fui tachado, tá gente? Aqui o código de estrelamento pra vocês rastrearem, ou como foi declarado, etc. Hoje eu resolvi gravar em um lugar diferente, o solzinho aqui, deixa tudo mais bonito. Aqui estamos no suporte da GPU, vamos abrir ele aqui. Essa marca aqui eu acho que é a mais conhecida que tem em relação ao suporte, no AliExpress. É a mais barata. Olha! Não pode se colocar. Aqui ele já diz logo que se tivesse os ferrinhos e não foi removível, não tem como colocar. A não ser que se faça igual eu vou fazer, que é cortar esses ferrinhos aqui. Olha ele explicando como funciona, lalalala. Caracas, o que é isso da fruga? Ó, jogo de cara, eu já vou falar que o peso me surpreendeu. E também a questão aqui, ó. Eita fruga, eu tô quebrando o negócio. Mas é um material bem resistente. Aqui tem uns embite preto, nem sabia que existia embite preto. E eu acho que é bem resistente, vai aguentar de boa a placa. Aqui é pra prender no gabinete, onde vai passar os cabos, o display port, o HDMI e etc. Vamos ver o que mais vem. Agora vem o cabo, né? Ó, o cabo com papel estático. Cara, eu vou te colocar o lugar pra abrir. Aqui mesmo. Pô, velho, eu não queria rasgar esse saco. Deixa eu tentar. Daqui a pouco eu tento abrir. Ah, isso daqui, gente, não veio mais nada? Cara, de certa forma, é um exagero uma caixa desse tamanho pra vir só isso, né? Se bem que isso daqui não pode vir desmontado. Eu teria que vir uma caixa grande assim mesmo. Mas esse isopor aqui pra proteger tudo isso, olha. Eu vou ser desse isopor. Eu acho que eu vou guardar essa caixa pra alguma coisa. Se bem que eu sempre guardo as caixas. Olha, eu disse aqui pra seguinte. Você vai colar essas borrachinhas aqui. Aqui embaixo, assim. Pra quê? Pra isso daqui ficar em cima da sua fonte apoiada. E meio que dar uma sustentação, assim. Na minha opinião, isso daqui é meio que besteira. Mas entre deixar esse aqui no ar e isso apoiado, acho que é o mais bonito apoiado. Por que que eu acho besteira? O peso da placa de vídeo vai tá aqui, ó. Nessa parte aqui. Aqui só vai apoiar mesmo o cabo e a conexão da placa de vídeo. Então o peso não vai tá aqui. Esse aqui mesmo é uma frente que é mais pro estético. No meu caso, eu nem vou usar esse daqui. Porque no gabinete que eu vou tá usando, no gabinete que eu tô fazendo, nem tem como colocar isso. Aqui tem uns parafusos que é pra gente prender a placa de vídeo. Eu ia guardar ele pra pôr uma coisa dentro, só que os caras vêm tipo aqueles que tem tipo uma travinha. Bom, aqui é o cabo. Ó, ele é pequeno, mas é o tamanho suficiente pra dar certo. E aqui a gente tem que fazer o quê, gente? Ó. Ele vai ser conectado na placa assim. E essa parte tem que vir aqui, ó. Tá vendo? A gente prende ela aqui com uns parafusos que já veio aqui, ó. Como vocês podem ver. Tem cinco parafusos aqui. No caso, são dois pra prender isso daqui. E os outros é pra prender a placa de vídeo. Agora eu vou mostrar pra vocês no gabinete como vai ficar. Lembrando que, né? Eu mostrei pra vocês aqui. Se o seu gabinete não tiver como tirar essas baia aqui, você vai ter que cortar elas. Porque senão não tem como você passar, por exemplo, o cabo HDMI e o DisplayPort. As baia vai ficar meio que atrapalhando aqui, ó. Vou mostrar pra vocês na prática pra vocês entenderem. Coloquei a placa de vídeo aqui nesse gabinete que eu estou fabricando. Essa altura toda aqui é assim mesmo. Porque eu já projetei esse gabinete pra ficar desse jeito. E note aqui. Como eu falei pra vocês, esse gabinete que eu estou fazendo, ele não tinha suporte pra isso. Então eu tive que cortar as baias aqui. E assim, desse jeito que ficou, ó. Claro que eu vou dar um acabamento bonitinho. Aqui em cima só não cortei porque eu posso colocar mais alguma coisa aqui ainda. Provavelmente não vai ter como colocar mais nada. Porque a placa de vídeo, eu acho que vai tampar aqui. Então eu meio que vou perder essa conexão da placa de vídeo. E ficou assim, gente. Eu sendo sincero com vocês, eu pensei que isso daqui não ia aguentar a minha placa de vídeo. Pelo tamanho dela, pelo peso. Só que tá bem firme aqui, ó. E claro que eu vou colocar algum calço, alguma coisa pra segurar. O peso aqui também tá aguentando de boa o gabinete. Achei que ficou bem legal. Olha como tá ficando o gabinete, ó. A placa de vídeo ficou minúscula aqui dentro. Realmente esse gabinete é muito grande. Ó, pra vocês terem noção, tem quatro coolers aqui. Por isso que ele tá tão grande. De altura também tem quatro coolers. Dois coolers aqui, um aqui embaixo. Normalmente esse gabinete vem ter aqui só e já era. Não tem essa partezinha aqui. Por isso que tá tão gigante assim e a placa ficou tão pequena. Agora eu vou colocar no computador, gente. Pra gente testar o cabo. Eu liguei o cabo aqui. Eu tentei colocar... Então, olha a bagunça. Tentei colocar essa placa de vídeo numa gambiarra. Pra testar o cabo. Só que não tem como sem eu colocar o suporte. Coloquei isso aqui, né. Pra não encostar a placa diretamente no ferro aqui. E dar um pipoco. Se não tá aqui no computador, tá funcionando de boa. O gráfico tá zoadão assim. Porque eu não tenho instalado o driver dessa placa de vídeo. Mas o cabo tá funcionando tranquilamente, ó. Em referente a desempenho. Isso aqui é um cabo 3.0. A minha placa-mãe, ela também é 3.0. Mesmo que se eu colocasse um cabo desse 4.0, a minha placa-mãe ser o 3.0, ia ter o mesmo desempenho. Em todos os testes que eu vi, uma placa-mãe que exportava 4.0, usando esse cabo 3.0 versus 4.0, a diferença de FPS era tipo 5 FPS. E às vezes nem isso, às vezes dá a mesma coisa. Na minha opinião, acho que não vale a pena comprar um cabo desse 4.0, já que tipo, 200 reais mais caro do que esse. Esse já funciona de boa, já vai ficar tranquilamente com a minha placa de vídeo. Vou ter exatamente o mesmo desempenho que eu tenho atualmente. Como eu falei, a minha placa-mãe, ela só suporta 3.0. E a minha placa de vídeo estava trabalhando a 3.0, porque é o que ela suporta. Então, em relação a desempenho, eu não vou perder FPS algum. Eu perderei FPS se por acaso, por exemplo, eu trocasse de placa-mãe com a B550, que suporta a PCI que se faz 4.0, e usasse esse cabo. E eu perdi tipo 5 FPS, 5 FPS vale 200 reais a mais jogação no cabo? Eu acho que não. Uma coisa que eu estava vendo, esse cabo ele meio duro, ó. Eu vou ter que fazer uma curvinha com ele, pra poder encaixar aqui. Na hora que eu vou fazer isso, eu vou ter que ver como que eu vou fazer. Porque, olha, ele está meio duro isso aqui. Talvez eu vou ter que deixar ele de uma posição, pra ele já amolecendo, pra ficar do jeito correto. Ó, meu PC está totalmente bagunçado, desmontado. Porque enquanto eu terminar aquele gabinete, eu não vou perder muito tempo arrumando isso daqui. Então é isso, galera. Espero que vocês gostaram desse vídeo. Mais pra frente eu vou estar fazendo um vídeo aqui no canal, mostrando o gabinete como que eu fiz. Acho que vai levar mais ou menos um mês ainda, porque eu tenho que mandar fazer o vidro, pintar o gabinete, dar o acabamento. Mas aí é coisa rápida. E aí a gente vai colocar essa placa de vídeo lá. Eu pretendo colocar uma telinha de monitoramento embaixo dessa placa de vídeo. Por isso que eu deixei aquele espaço todo. Aquele gabinete, cada centímetro eu pensei justamente em que eu ia colocar em cada coisa, pra ficar show de bola. Então, galera, se você não for inscrito no nosso canal, se inscreva aí, deixa o like. Eu dou a galera, tamo junto, até a próxima. Olha esse pinhão, tamo indício, meu Deus.